Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Calisto, sou saxofonista e endorser das boquilhas Tygor e hoje eu trago pra vocês essa boquilha espetacular que é o nosso modelo para sax tenor, a Tygor Classic. Uma boquilha como vocês puderam ouvir, com muita projeção, muito punch, pegada, aquele som de tenor que você gosta de viajar pelas ondas pop, se você quiser tocar também uma onda mais jazzística, mas com um som um pouco mais brilhante, essa boquilha vai atender a sua necessidade, uma boquilha versátil, uma boquilha muito boa, com uma projeção gigantesca. Essa boquilha já é indicada para saxofonistas de nível médio a avançado. Mas nós temos outros modelos de boquilha, como vocês podem ver, essa é no acabamento branco, mas temos no acabamento preto também, assim como toda a linha de boquilhas da Tygor. Saxoprano, sax alto, sax tenor. Você vai encontrar essa boquilha e outras acessando o nosso site www.boquilhastygor.com.br Também você tem o nosso canal no Youtube, Boquilhas Tygor, onde você vai ver esse review e review de todos os nossos modelos de boquilhas para sax, alto, saxoprano, sax tenor. Beleza galera? Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima!